Bom, meus amigos, nós tivemos uma fala do ministro Flávio Dino aqui no Brasil dizendo que a regulação das mídias sociais é inevitável. Eles querem regular para o quê? Para calar o povo. Ou seja, eles querem dar ao governo o poder de decidir o que o povo acha que é verdade ou não. Olha, vocês devem achar que tal coisa é verdade. Olha, vocês devem pensar dessa maneira. Como eles não têm argumentos para combater a oposição, aquilo que eles consideram como desinformação, e saibam que desinformação para eles é tudo que o desagrada. Tudo aquilo que não vai a favor do governo, vai bater de frente com o governo, é considerado desinformação. Haja vista tudo o que ocorreu nos últimos três ou quatro anos. Olhem bem, analisem coisas que se falavam há dois, três anos atrás, que eu não posso citar aqui, mas que hoje nós vemos que realmente é verdade. E que eles não conseguem mais evitar. Claro, eles contam com o apoio da velha mídia. Essa que vem ano a ano perdendo audiência, que vem perdendo dinheiro, tendo seus balanços negativados. Então eles precisam de alguma maneira recuperar essa audiência. Como eles não têm argumento, como não conseguem bater de frente, e sabem que o povo está pensando, e o governo não quer um povo que pense, o governo quer um povo ignorante, literalmente, porque é muito mais fácil de manipular. Então eles estão tentando controlar de todas as maneiras o pensamento. E isso não é um fenômeno só no Brasil. Está acontecendo no mundo inteiro, e eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência, fique até o final do vídeo, e nos ajude compartilhando, deixando seu like, deixando seu comentário, que é muito importante. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal, porque você vai estar ajudando a alcançar mais pessoas. E é isso que nós precisamos. É só o tempinho da nossa vinheta e nós já voltamos. Bom, meus amigos, como eu disse, não é um fenômeno brasileiro querer regular as mídias sociais, querer regular a imprensa, tentar controlar aquilo que o povo pensa. Dizer ao povo o que é verdade e o que não é. Olha, vocês não devem acreditar nisso porque é desinformação. Então retira do ar, não deixa o povo ver, não deixa o povo ler, não deixa o povo ouvir, não deixa o povo assistir. Eles querem controlar isso em todos os aspectos. E nós estamos sabendo, nós sabemos que o desejo deles é o quê? Uma governança mundial. Mas é claro, vai ter um líder único em todos os países? Óbvio que não. Mas um governo mundial, isso vai ter, porque eles estão coordenando para isso. Criando leis em todos os países semelhantes. Ou seja, se você estiver aqui no Brasil, você não pode falar. Aí você fala, poxa, vou para um país mais livre. Vou, por exemplo, para a Irlanda, também lá não vai poder falar. Ah, vou para os Estados Unidos, que é o país mais livre do mundo. Também lá não vai poder falar. Por quê? Eles estão coordenando isso no mundo inteiro. Eles querem controlar a narrativa no mundo inteiro. Eles não aceitam que haja um pensamento diferente. Eles não aceitam o contraditório. Eles querem um pensamento único. E como que eles fazem isso? Calando aqueles que se opõem. E é através das leis, através do judiciário, através do Congresso, formulando as leis, que eles estão fazendo isso. E não é um fenômeno brasileiro, gente. Está acontecendo no mundo inteiro. E eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que Dino falou, tá? Vamos lá. Está aqui, ó. Dino declara que regulação das redes sociais é inevitável. Ele está se achando Thanos, né? O ministro afirmou que plataformas têm cometido abusos e praticado desinformação industrialmente. Como se a própria plataforma fosse que fizesse os posts, né? Não fossem os usuários, as pessoas, os cidadãos que pagam imposto e sustentam pessoas como essa. Que fazem da política uma profissão. Que não produzem nada de bom para o Brasil. E nós pagamos os seus luxos. Então é algo assim surreal eles quererem calar justamente o povo. Tirar a voz do povo. Mas é claro, eles sabem que se o povo começar a pensar, se o povo começar a ter acesso à informação, deixar livremente, pessoas como Flávio Dino nunca mais se elegem a nada. Por quê? Não produzem nada de bom. Foi governador do Maranhão. Melhorou o quê a vida do maranhense? Em nada. Nenhum índice melhorou. O Maranhão continua sendo um dos piores estados do Brasil. Ele não fez absolutamente nada, a não ser comer o salário de governador durante os quatro anos. Parece mentira. Você falando isso em qualquer lugar do mundo que tem um pouquinho mais de instrução, a população vai... Não, você está mentindo. Não é possível que eles elejam uma pessoa que não faz nada. Mas realmente acontece aqui no Brasil. E é por isso que eles querem controlar a narrativa. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o que o Dino está falando aqui. Ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do Anjo Caído. Aquele ser que está habitando o Palácio do Planalto e que só o povo pode fazer um exorcismo, né? Flávio Dino descreveu a regulação das redes sociais como inevitável, frente ao que chamou de proliferação de abusos das plataformas. Em declaração nesta quinta-feira, ele defendeu que essas mídias estão praticando desinformação a nível industrial. Temos uma situação paradoxal em que as plataformas estão sublinhando a importância do projeto. Se estão praticando industrialmente desinformação na cara de todo mundo, isso mostra a impressibilidade do projeto. Haverá essa regulação jurídica de modo inevitável, na medida em que se proliferam os abusos, inclusive esses que estamos vendo. Eu vou mais além. Eu acho que nós devemos é regular os poderes que políticos têm. Temos que regular os poderes que juízes têm, porque hoje são poderes supremos. Temos sim que regular, reduzir. Não podemos ficar à mercê da vontade de meia dúzia de pessoas, se somos 210 milhões, mais de 210 milhões de habitantes. Não podemos nos ater à vontade de 513 deputados que não votam de acordo com o que representam. Não votam de acordo com aquilo que o seu eleitor deseja. Eles votam de acordo com o quê? Eles votam de acordo com o que o governo paga para eles, comprando seu voto através de emendas parlamentares. Então nós não podemos ficar à mercê disso. Precisamos regular, sim, o poder dos políticos. Precisamos regular, sim, o poder dos juízes aqui no Brasil, que está extrapolando o normal. Tá certo? Agora vejam só que não é um fenômeno brasileiro. Eu vou colocar algumas coisas aqui que eu grifei. Os arquivos do Twitter nos deram uma visão de como agências governamentais, e temos que agradecer, sim, a Elon Musk por ter liberado esses documentos, como agências governamentais, sociedade civil e empresas de tecnologia trabalham juntas para censurar usuários de mídia social. Agora as principais nações estão tentando consagrar essa coordenação em lei, explicitamente. Em todo mundo, os políticos acabaram de aprovar, ou estão prestes a aprovar, novas leis abrangentes, que permitiriam aos governos censurar os cidadãos comuns nas mídias sociais e outras plataformas de internet. Sobre o pretexto de prevenir danos, tá? E responsabilizar grandes empresas de tecnologia, vários países estão estabelecendo um vasto e interligado aparato de censura, segundo uma nova investigação do Public, tá? que é o site aqui, public.substack.com Políticos, ONGs, facilitadores na mídia afirmam que seu objetivo é apenas proteger o público da desinformação, ou seja, tudo aquilo que é contraditório ou que eles querem que você acredite. Olha, nós desejamos que o povo acredite na opção A, Então nós vamos desqualificar a B como desinformação. Mas definições vagas e brechas em novas leis criarão caminhos para ampla aplicação, excesso e abuso. Na Irlanda, por exemplo, o governo poderá em breve prender um cidadão, e eu já fiz um vídeo sobre isso aí no canal, tá? Simplesmente por postuir material que as autoridades, que o governo considere como odioso. Eu creio que nem na China seja assim. Você vai encontrar, por exemplo, numa Coreia do Norte, algo parecido em Cuba. Eu acho que na China ainda é um pouco mais light do que eles querem fazer na Irlanda. A pessoa pode ser presa apenas por ter um material no celular que eles considerem odioso. Olha, isso aqui é discurso de ódio, é desinformação, você está preso. É muito subjetivo o que é discurso de ódio. Aquilo que o governo considerar que é discurso de ódio já é o suficiente para você ficar preso por anos, apenas por estar no seu celular. Agora, pensem bem. Muitas pessoas participam de diversos grupos em WhatsApp, no Telegram, e não conseguem ver tudo o que recebem. de repente eles receberam uma mensagem e nem viram um vídeo, uma matéria por escrito, alguma coisa do gênero, um texto, e aí uma autoridade policial vem e olha assim o seu celular e fala ah, você tem discurso de ódio, você está preso. Vejam as possibilidades que se abrem e outras diversas possibilidades que se abrem com um tipo de lei desse. De acordo com a lei Restrict nos Estados Unidos, o governo poderá em breve ter autoridade para monitorar a atividade na internet de qualquer americano, considerado um risco à segurança. Ou seja, basta que uma autoridade tá, pode vir aqui, basta que uma autoridade considere você um risco à segurança e a justiça vai autorizar, pode monitorar tudo o que ele fizer na internet. Não tem que ter um indício plausível, nada, é só ser considerado um risco à segurança. Se algum investigador quiser fazer você parecer um risco à segurança, ele vai fazer você parecer um risco à segurança e vai monitorar a sua vida na internet. Os governos almejam o controle total. No Canadá, uma agência estatal pode filtrar, manipular o que os canadenses veem online. Na Austrália, um único funcionário do governo pode obrigar empresas de mídia social a remover postagens. Governos e ONGs aliadas pretendem forçar as empresas de tecnologia a cumprir suas regras. O Brasil introduziu penalidades severas para plataformas que não conseguem remover notícias falsas, tá? Agora vejam só, olha a imagem negativa que o Brasil está passando lá fora, porque esse é um site do exterior. o Brasil introduzindo penalidades severas, penalidades semelhantes a Cuba, a Coreia, a China, a ditaduras no geral. A área-chave de ação é a União Europeia, ela está buscando poderes abrangentes para regular as empresas de mídia social. E se agir, pode mudar a forma como as empresas de mídia social operam em todo o mundo, dado o poder econômico e a influência global da União Europeia. As autoridades introduziram essas políticas principalmente na calada da noite, como tentaram fazer aqui no Brasil, aprovando a urgência da PL 2630, tá? Com pouca publicidade ou protestos, houve um blackout virtual do que está acontecendo pelas principais empresas de mídias de notícias, é o que acontece aqui no Brasil. as empresas de mídia não estão falando e quando falam apoiam a censura porque eles perdem concorrência para pessoas como eu, eles perdem a audiência para pessoas como o meu irmão, para empresas como era o Terça Livre, eles perdem a audiência e isso significa o que? Menos dinheiro para eles, por isso que eles estão apoiando a censura. Olha, só o que nós apresentamos é verdade. então vocês só podem nos assistir e aí eles apresentam programas que imbecilizam as pessoas como um Big Brother da vida, por exemplo. Houve um blackout virtual do que está acontecendo pelas principais empresas de mídia de notícias com muitas aparecendo para apoiar as novas leis como eu falei aqui no Brasil CNN, Globo, todos eles apoiando. Conforme mostrado com os arquivos do Twitter, o complexo industrial de censura tem tanto a ver com desacreditar fatos precisos, narrativas verdadeiras e criadores de conteúdo que ameaçam seu poder quanto reforçam aqueles que o fazem. Estamos, portanto, testemunhando o surgimento de um aparato governamental com o poder de controlar o ambiente informacional de forma a determinar o que as pessoas acreditam ser verdadeiro e o que é falso. Como tal, não é exagero dizer que o Ocidente está à beira de uma nova e muito mais poderosa forma de totalitarismo do que o comunismo ou o fascismo, cujo alcance era limitado pela geografia. Já o alcance da internet não, é um alcance mundial, alcance global. então nós estamos assistindo ditaduras totalitárias se formando no Ocidente que antes pregava a democracia, a liberdade, a livre expressão, hoje está fazendo um movimento totalmente contrário, o que é realmente muito preocupante e nós sabemos o porquê de tudo isso. Um governo único mundial precisa ser estabelecido, eles querem estabelecer esse governo e para isso eles precisam alinhar os países com basicamente as mesmas leis. Por isso que é tão importante que você preste atenção e você veja o que está acontecendo no mundo e que você compartilhe com outras pessoas. Mostre o que está ocorrendo, abra os olhos das pessoas porque é de extrema importância, senão nós vamos perder essa luta. Tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.